Eu sou só consumidor, cachaceiro, dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu sou, cachaceiro que é fábrica, filha Eu sou só consumidor, tô vindo com pé de cama Tô na noite, tô bebendo, tô bebendo por amor Por amor eu tô sofrendo, a barba na me largou E disse que não vai voltar, e se ela não vier correndo E disse que não vai voltar, e se ela não vier correndo Cachaceiro eu sou, cachaceiro é fábrica, filha Eu sou só consumidor, cachaceiro, dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu sou, cachaceiro é fábrica, filha Eu sou só consumidor, eu sou consumidor, eu sou consumidor Eu sou consumidor